Você quer entender por que o cara com quem você está saindo ou namorando está muito mais distante esses dias? Ele não está respondendo, ele não tem mais tempo para você. O que está acontecendo nesse relacionamento? O que você fez? Não. Então, tem quatro porquês e vou ter que explicar quais são as atitudes que você deve ter para recuperar a atenção dele, que ele volta a ser atencioso com você. Para quem não me conhece, sou Florian. Sou francês, por isso que eu tenho esse sotaco. Tem muitos anos que eu trabalho com comportamentos humanos, com neurociência, explicando por que as pessoas estão tomando decisão e têm umas atitudes. E aqui no Brasil, nesse canal, estou ajudando mulheres de valor como você a ter relacionamento saudável. A ter um homem que você tem na sua cabeça, esse homem vai se apaixonar para você e você vai poder criar um relacionamento saudável para ele. Entender os homens, saber como reagir, entender as atitudes dele e saber exatamente como entrar na mente dele e controlar o relacionamento é uma coisa muito complicada. Por isso que eu fiz um curso completo, gratuito, que está aqui, embaixo desse vídeo. Ele não está no YouTube, ele não está no Instagram. Você pode assistir ele sem pagar nada. Só clicar no link embaixo desse vídeo. Mas vou te responder o porquê que seu homem hoje está muito mais distante. O que está acontecendo dentro do relacionamento de você? O homem tem que entender que para que ele goste de uma mulher, para ele se envolver dentro do relacionamento, ele tem que resolver um desafio. Você tem que ser um desafio para ele. E quando ele está entrando dentro do relacionamento, ele vai com tudo. Ele vai com tudo. Ele quer te seduzir. Você é o desafio dele. Ele tem você na cabeça todo dia, cada minuto. Ele quer você. Ele quer conversar com você. Ele quer sentir seu perfume. Ele quer ver você dentro de um vestido bonito. Ele quer ouvir a sua voz. Você está na mente dele. E o que está acontecendo no começo do relacionamento? Você não tem confiança nesse cara. Não tem confiança. Você quer que ele prova que ele é o cara bom. Então o que você está fazendo? Você está muito distante. Então ele tem que lutar muito. E você tem um desafio muito forte para ele. Ele quer te mostrar que ele é o cara. E você está gostando muito, né? Mas tem um momento, mais ou menos 4 ou 5 semanas, você vai gostar dele. E você vai mudar do dia para outro. E você vai ser muito carinhoso. E você vai mostrar para ele que ele é o homem da sua vida. E que você quer mais. E que você está gostando muito dele. E você está muito disponível. E você começa a cuidar dele. Ele está do dói. Você vai lá. Você está do dói. Eu posso te ajudar. Você tem dor. Ele ganhou. Você não é mais um desafio. O que está acontecendo na cabeça dele é que agora que ele ganhou, você faz parte do dia a dia dele. Então ele vai voltar as atividades importantes dele. O trabalho, o esporte, os amigos, os sonhos dele, os objetivos dele. É isso que está acontecendo. Primeiro, por quê? É que você está disponível demais. Ele não teve o tempo de se apaixonar. Ele está no momento da paixão. Mas ele não te ama. Ele está na paixão. E você cortou essa paixão para ele. Você não é mais um desafio. Ele não tem mais essa paixão. Você não é mais a coisa que é importante para ele. Segundo, por quê? É muita energia. Muita energia que ele está gastando para... Eu ia falar fingir, mas ele não está fingindo. Ele quer isso. Ele não está te enganando. Ele quer estar o cara perfeito para você. Mas ninguém é perfeito. E tem um momento... Quando ele está teçudizindo, quando ele está saindo com você todos os dias, quando ele está indo lá, te oferecer flores e fazer um café para você, a empresa dele está caindo. A carreira dele está caindo. Os amigos dele estão reclamando. Ele não vai mais treinar. Então, ele está reorganizando a vida dele para poder ser o cara que ele é com você na vida dele. Vou te explicar depois o que você precisa fazer. Mas isso é ruim. Mas é uma realidade. Então, você tem que entender que todos os homens têm essa fase de fingir que eles estão o cara perfeito. E muitas vezes você vai passar perto de um homem perfeito para você porque ele é raso. Por quê? Porque ele sabe, ele madurou o suficiente para saber que ele não precisa, ele não deve desorganizar a vida dele para te conquistar. É o que muitos homens fazem. Terceiro, por quê? É um manipulador. É um manipulador. Ele queria só te comer. Ele queria só estar com você para provar para todo mundo que ele conseguia até pegar, até seduzir. Mas quando você mostra para ele, o primeiro sim que ele prova para ele que ele ganhou, não tem mais interesse. Então, esse você tem que fugir. Fugir, 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 fugir. E o terceiro, o quarto, porque isso é muito frequente. Estou vendo muito isso dentro dos relacionamentos aqui no Brasil, em coaching principalmente. E até para mim eu vi isso nos relacionamentos que eu tive. Quando você não tem confiança para o cara, você está continuando a ter uma vida de solteira. E você está continuando a se deixar seduzir para outros homens. Você está deixando, mostrando para ele que você não precisa dele. E o cara, ele vai se cansar. E ele vai perder um pouco de confiança. Por quê? Se você continua a ter contatinhos, enquanto ele está se esforçando com toda essa energia para ter seduzido. Ele fala, mas será que é uma boa coisa? Porque estou usando toda a minha energia e ele está continuando com os contatinhos. E vou te falar, nos conselhos dos outros homens, até eu, quando tem amigos que eu e eu sou coach, eu falo para ele. Olha, não insiste. Se ela não quer deixar os contatinhos é porque ela não gosta o suficiente de você para ter o risco de perder esses contatinhos. Da mesma maneira, é uma questão de atitude. Da maneira que você fala para ele. Muitas vezes, quando você ainda não tem confiança, você não é só distante. Você se faz impossível. Você se faz agressiva. Você está falando da maneira de, cara, eu sei que você é igual a todos os outros. Você não vai me respeitar. E você está procurando provas que ele não vai te respeitar. E isso não vai funcionar. O cara vai desaparecer. Sem te falar nada. Porque ele vai fazer o que eu falo para as mulheres que estão na mesma situação. Abandona, desiste. Porque tem que ser um jogo a dois. Não é o cara que está usando toda a energia e você, quando ele prova tudo o que você queria, tá, você entra dentro do relacionamento. E se relaxa. Não. Os dois têm que tomar um risco. E o risco é de se machucar. O amor tem o risco de se machucar. Se ele está querendo te seduzir e você tem medo de se machucar e você fica lá bloqueando, ele não vai seguir. na frente da sedução. Então, como você vai agir? Quando acontecer essas coisas, o cara está distante, você primeiro vai querer cobrar. Mas se você cobra a atitude dele, você está validando a atitude dele. Prova que você está passando mal com isso. Então, você gosta dele. Então, que ele está certo. Então, que ele pode. Por quê? Porque se ele se permite de ter essa distância, porque você está deixando essa distância acontecer. Então, o que você vai fazer? O momento que ele vai se distanciar, você vai se distanciar. Ele não fala, não fala. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou mostrar para ele que eu sou foda demais. Eu vou trocar de cabelo. Vou me vestir melhor. Vou sair com amigas. Vou viajar. Eu vou ter novos projetos. Fazer coisas incríveis. Paf. Você não quer mais fazer parte da minha vida. Você está se distanciando. Tá bom. Você distança. Eu faço a minha coisa. Mas você continua quando ele conversa. Você continua de maneira muito fresca. Muito tranquila. Muito feliz. Ah, eu gosto. Como você está? Eu estava pensando em você. Mas você não manda para ele que você está pensando em ele. Ele tem que correr atrás. Ele que está se distanciando. Você já tentou correr atrás de uma galinha, por exemplo? Você nunca vai ver. Você tem que atrair. Você não pode correr atrás. Segunda atitude. Muitas vezes você quer justificar e entender o porquê. Você não vai ter o porquê. Eu terei os porquês. Mas o porquê racional que você está procurando. O que você fez. Qual é a atitude que você teve. Você não vai ter. Nunca é porque você não foi boa o suficiente. Nunca é porque ele não gosta mais de você. Não é porque ele não gosta mais da corte do seu cabelo. Não é isso. Porque ele gostava de você. Ele ainda está gostando de você. O que ele está fazendo? Ele considera que você agora... A energia e o relacionamento que você tinha não funcionam na vida dele. Ele provavelmente tem medo ou tem limite nesse relacionamento que ele está vendo. Não vai perguntar nada. Nem para ele. Nem para os amigos. Nem nada. Você está dando poder para ele. Vai cuidar da sua vida. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Seja paciente. Ele vai voltar. Mas se você continua a dar comida para ele. Dar atenção para ele. Dar provas que ele está certo de fazer isso. Porque você vai voltar. Porque o cara... Todos os caras sabem. Vai embora que a mulher está correndo atrás. Quebra esse padrão. Quebra isso. Não mostra para ele. Ele vai embora. Tchau. Ele vai voltar. E se ele não volta, ele não era o cara que você queria. Você entendeu? Eu espero que você entendeu as atitudes que você tem. O porquê que você não pode estar correndo atrás. Ou perguntando as coisas. Te desejo muita felicidade. Coloca essa estratégia em prática. Vai lá assistir. Como o funcionamento dos homens. E como você pode agir para ser irresistível. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. E me deixa um comentário, por favor. Porque se você me deixa um comentário. Esse vídeo vai crescer muito no YouTube. Porque o YouTube gosta muito de vídeos que tem comentários. Te agradeço. Te desejo muita felicidade. Te vejo para outro vídeo. Tchau.